Olá, olá, amigos! Aqui é a Dani Queen. Hoje eu estou aqui no Clover Blocks, pedindo de muita gente aí que quer que volte os vídeos do Clover Blocks. Ok, se vocês veem o vídeo, sim, eu volto. Ok, alguém me está mandando uma mensagem. Quem é? Não sei, alguém me está perturbando na hora do vídeo. Não, por favor. Ok, o que aconteceu de novo aqui? Várias coisas, ok? Teve a atualização da semana passada, teve a atualização de uma casa nova e muitas coisas. A casa nova é Robux. Então, vamos lá o vídeo para eu mostrar para vocês o que aconteceu. Então, o que aconteceu aqui? Muitas coisas. Engraçado que não tem nada aqui, verdade? Mas olha só, teve essa casa nova aqui, que é de Robux, ok? Se vocês querem ver, é só vocês clicarem aqui e previam. E vocês podem ver a casa sem precisar comprar, ok? Tem um outro lugar também que a gente pode ver, ganhou, que é um lugar de festa. Então, a gente vai lá agora para eu mostrar para vocês. A casa nova, eu vou deixar vocês verem. É Robux, ok? Vocês podem ver. Esse lugar de festa, você pode editar esse lugar se você quiser. Eu não sei o que é isso. Já fizeram uma festa, uma pré-festa aqui para o pessoal. Para vocês pegarem e já fazer uma festa. É como um carnaval. Um lugar assim, uma feira. Olha só, tem um ursinho aqui. Ele não tem cara, nem olho, nem nada. Ai, é terrorífico. Não, obrigado. Ui, que passei perto de algo. O que aconteceu? Eu acho que esse lugar está muito cheio de coisas. Me dá medo. Oh, tem um cine gigante. Oh, é para você trazer seus amigos para ver vídeo. É como se fosse uma feira. Legal. E você pode editar. Será que eu posso tirar essa televisão daqui? Não, a televisão eu não posso tirar. Gente, não adianta que a televisão não posso tirar. Eu vou ter que ficar vendo isso aqui. Essa é propaganda. E, amiguinhos, também tem essa casa aqui. Essa casa aqui é nova. Onde está a casa do gatinho? Aqui está. Essa é a casa do gatinho, que é nova. Então, vamos teleportar a casa do gatinho. Essa mesmo? Sim. O que eu fiz? Eu arrumei a casa do gatinho para ficar mais bonita, ok? Eu coloquei algumas coisas mais. Arrumei, coloquei um pouquinho mais de coisa. Não mudei muito como é, mas eu só coloquei mais coisas. Como? Eu coloquei esse tapete, coloquei esse no chão, coloquei algumas fotinhas. Olha só, que bonitinho. Aqui também eu coloquei o tapete no chão, coloquei algumas fotinhas. Se vocês pegarem a casa do gatinho, vocês vão ver o que eu estou falando. Como que foi que eu arrumei a casa do gatinho, ok? Então, eu mudei as cores por dentro, eu coloquei aqui em cima mais coisas em cima. Deixa eu tirar um pouquinho de pontinho aqui e vou tirar isso daqui para a gente ver. Ok, está vendo aqui em cima? Eu coloquei mais, coloquei aqui mais cadeirinhas, fotos, tem fotos de todo lado, está vendo? Eu fiz aqui um restaurante de gatinho. Igual já estava, mas eu coloquei mais coisas. Só para ficar mais bonitinho. Olha só essa área aqui, gracinha. Com esses desenhos, uai, aqui. Ficou bonitinho, verdade? Então, foi assim que eu arrumei o lugar do gatinho. Espero que vocês tenham gostado. E agora a gente vai para outro lugar também, para a gente ver o que tem de novo. E também para a gente ver como foi e ficou o quarto que eu fiz com as coisas novas. Esse lugar está cheio de gatinho. Meu Deus! Ok, quem gosta de gatinho, comenta aí embaixo. Eu gosto, ok? Porque eu adoro gatinho, só que eu não posso ter um gatinho. Porque tem gente na minha casa que não quer gatinho. Eu tenho três cachorros, mas gatinho não me querem deixar ter. Ok, comenta abaixo se você gosta de gatinho. Olha esse aqui, gente. Vai cair. Meu! Oh, meu Deus! Vamos lá, gente. Vamos à minha casa para mostrar para vocês o meu quarto e os itens novos. Estão chegando na casa? Mas eu vou mostrar para vocês que vem algumas coisas novas. Então, você vai clicar aqui em construir e vai vir aqui no modo construir e aqui novo. E olha só. Teve tudo isso aqui. Esse saiu faz uns dias. Não, foi hoje. Esse saiu hoje. Ah, tem até uma luz. Uh, olha só. Olha só. Saiu uma luz. Saiu esse daqui, que é um armário de roupa que a gente tanto queria, verdade? A gente tanto queria isso. Tem esse daqui que tem bolsas. Olha só, que você coloca juntinho. Juntinho. Ah, legal. Tem esse daqui com o sapato que você coloca juntinho também. Olha só. Uh, adorei. E tem esse daqui com outro tipo de roupa, com vestidos. Olha só. Gente, é um armário completo de roupa. Olha só. Ah, que bonito. E você pode aproveitar e colocar umas gavetas aqui em cima. Eu acho que isso ficaria legal. Tem esse daqui. O que é isso? Como é que são fogos? Box of flowers. Ah, não. São flores. É uma caixa de flores. Olha só que bonita. Ok. Tem essas coisas dos Legos aqui. O que é isso? Box of flowers. É uma caixa de flores. Acima parece uma caixa de flores ali. É uma caixa de flores? Não se parece. Uau. É um lugar para sentar. Para você fazer uma loja, eu acho. Yeah. Você pode colocar aqui. Colocar isso daqui para as clientes sentarem enquanto estão vendo as roupas e as coisas. Oh. E essa é a luz. Ok. E esse daqui? O que é? Esse é do lugar que a gente veio para a gente fazer. Como o lugar do carnaval. Tem até um rato aqui. Você pode colocar um rato aqui. Ok. O pessoal vai sair correndo quando vê esse rato aqui. Mas isso foi aqui. Tem a atualização das coisas de Lego também. Não está aparecendo nada aqui não. Não sei porquê. Mas tem a coisa do Lego também. Ok. Então, essa foi a atualização que teve. Teve outros itens também. Mas que vai demorar 10 anos para eu encontrar eles aqui. Porque de verdade, o clube robôs precisa organizar as coisas mais. Ok. Deixa eu ver se eu encontro. Skills, sign, outdoor, lights. Não sei. Não sei onde estão. Será que está em decorações? Camping, dinossauro, clothes, Hollywood, hospital, Mira, restaurante. Ok. Thanksgiving, Victorian. De verdade, eu não sei onde estão as outras coisas. Essa daqui é uma das coisas. O que é isso? Olha, uma coisa de joias. Ah, eu não tinha visto isso. Uh, que você pode vender joias. Eu não tinha visto isso. Esse é para colocar na parede que veio na autoatualização. Talvez encontremos todos por aqui. Ah, está tudo aqui. Gente, eu estou na frente. Minha câmera está na frente, mas eu te prometo, está por aqui. Está no modo decoração. Está essa coisa aqui, velho, coisa de um arte. O que mais tem por aqui? Eu acho que tudo que teve. Se tem algo mais, vocês me falam aí. Teve isso daqui. Que é outra coisa para colocar. Vamos pintar isso branco. Oh, dá para fazer uma loja aqui. Muita coisa. Ok. Então, isso foi tudo que atualizou faz uns dias atrás. Ok? Tem uma coisa aqui como se fosse um iate para você sentar. Por que eu me estou tirando daqui? Não deixa eu sentar porque foi tudo bugado. Ok. Aquela cadeira lá me está expulsando. Não deixou eu ficar. Ok. E aqui está o iate. Você pode gravar um vídeo para a gente contar que está no iate. Privado. Aqui está o lugar para sentar. Onde você... Ok. Eu não quero mágico tricks. Thank you. Ok. Você está querendo fazer mágica. Não. Thank you. Tem essa coisa aqui de colar, flores, esse armário. Ok. Então, eu preparei um quarto. Decorei um quarto já para vocês verem. Ok. Então, agora eu vou levar vocês para verem o quarto. Vamos lá. Então, aqui nessa casa... Eu tinha essa casa toda decorada. Eu destruí tudo. Tudo! Porque eu vou começar de novo. Ok. Aqui a gente tem um quarto que eu fiz com todas as cores que eu vi na atualização. Então, deixa eu tirar essas letrinhas. Você vem aqui e coloca raida. Não, esse não. Vem aqui e coloca reduzido. Reduzete vai fazer com que você veja só um pouquinho de ezinho. Não todos os es que tem em todo lugar. Porque quando você entra na casa e tem um montão de e... Urgh. Não dá, né? Aqui só vem algum para você interagir com os móveis. Gente, olha só. Deixa eu tirar outra coisa daqui. Como é isso. E olha só. Esse foi o quarto que eu fiz. Então, eu coloquei o jet privado aqui no meu quarto. Coloquei armários em cima. Coloquei aqui a minha cama. Ok. Essa coisa de luz e essa televisão é do Game Pass, ok? É do passe de I'm Sana. Ela falou que ia fazer vídeos do Colômbro Blocks e nunca fez. Ela ganhou todo o pack para ela no nome dela. Nunca fez vídeo. Ela fez um ou dois para não falar que não fez. Mas aí está. Esse unicórnio também é do pack da I'm Sana. Essas flores, essas flores, não sei. É do I'm Sana? Eu acho que sim. Isso é. Essas flores, não. Mas essa sim. Essa planta é que sim. Mas esse não é do Game Pass. Esse é grátis. Esse eu não sei se é do Game Pass. Vocês buscam aí. Aqui eu coloquei um computador. Que vai ser... Por que eu não posso sentar? Meu. Olha só. A cadeira me está tirando. Não me deixa ficar. Oh my God. Estou tão bugada. Ok. Aqui está a minha computadora. Que não quer deixar eu sentar nela. Eu não sei porquê. Aqui em cima eu coloquei algumas fotos. Coloquei aquele detalhe que a gente viu lá embaixo. Que eu mostrei para você. Aqui. E aqui eu coloquei a mesa de make-up. E a cadeira está virada. E coloquei aqui o armário de roupa. Falta um. Falta dois vestidos. Mas como não cabe aqui. Eu só deixei esse. Eu acho que ficou legal assim. Comenta aí abaixo se você gostou. E eu coloquei o tapete aqui no meio. Esse tapete é do Paca. Ok. Da Amsana. É pago. Ok. Vocês podem usar grátis. Porque tem paquetes grátis aqui. Por exemplo. Vamos aqui em carpete. Onde estão os carpete? Hum. Decoração. Carpete. Aqui. Rogue. Aqui está o rugis. Rogis. Aqui está o tapete. Você pode usar esse daqui se você quiser. Ou esse redondinho aqui. Que também dá legal. É só você pintar ele de rosinha com branco. E fica bonitinho. Aí está. Fica bonitinho. Ou você pode colocar o contrário. Aqui rosa e aqui branco. E assim fica. Eu achei que ficou legal. Então dá para você usar este. Dá para você usar esse daqui. Que é de cores. Que você pode aumentar o tamanho dele. Olha só. Então não se preocupe. Que ainda tem coisas para vocês usarem aqui. Que fica legal. Está vendo? Fica legal esse daqui também. Fica legal. Deixa eu tirar esse daqui. E colocar esse aqui. Vamos tirar do Amsana. E vamos colocar esse daqui. Vamos colocar ele mais para cá. Assim. E mais para cá. Ok. E vamos pintar ele com uma rosinha assim. E aqui branco. Assim. E olha só. Ficou legal com esse também. Também dá para fazer com esse. Deixa eu tirar aqui as coisas. E olha só. Também ficou legal com esse tapete. Gente. Então não se preocupe. O que vocês não tiverem tem o grátis. Esse computador aqui é do Game Pass. Mas se tem computador o grátis. Você vai aqui em eletrônico. Onde que está eletrônico? Eléctrica. Grátis tá aqui. Aqui. Electrical. Aqui tem o computador. Que é grátis. Esse daqui. Que você pode usar. Está vendo? Ainda tem. Ok. Mas não tá vendo aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Aqui agora. Aí está. O meu computador. Por que ficou assim? Cubido assim. Eu acho que eu tenho que colocar aqui mais para cima. Aham. Se você clicar nessa bolinha aqui. Você pode colocar as coisas melhor. Aí está. Tem essa computadora aqui. Tem. O que mais? Que não era o Game Pass. Que você pode usar. Tem essa tableta. Tablet. Que você pode usar. Esse notebook. Então. Você pode colocar coisas aqui também. E pode colorir ele de rosa. Assim. E já. E você tem um computador. Ok. Não se preocupe se você não tem o que é do Game Pass. Eu vou colocar esse aqui. Porque eu paguei. Então eu vou usar. Eu paguei. Então eu estou usando. Mas aí está. Então. Esse são o quarto. Com todo novo. O que tem aqui. Da. No CobraBlock. Que faz umas semanas que saiu. Esse foi o último agora que saiu. Saiu hoje. Então comenta aí abaixo. O que vocês acham do meu. Ah. Quarto. É um quarto de menina. Ficou legal. Verdade? Eu gostei. Ficou super legal. Eu adorei. Ficou legal. Legal. Comenta aí abaixo. Eu tive uma caminhada um pouco estranha. Verdade? Olha só. É uma corrida um pouco estranha. É uma corrida como. Ah. Olha a barata. Já. E eu pulo também. É uma nova animação que eu comprei aí. Está muito engraçado. Mas comenta abaixo o que você pensa. Deixa aí seu super, 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 super like. Ok? Eu quero mandar um beijão para o pessoal que comentou no meu vídeo. Muito obrigada. Pera aí. Deixa eu ver a lista. Eu quero mandar um beijão para a Niki Lita. Fofita. Muito obrigada por comentar. Muito obrigada mesmo. Um beijão para você. Um beijão também para Starlice Oficial, Alison Brand e José Bloxburgo. Oh, Bloxburgo. Volta com vídeos. O que ele falou? Volta com vídeos do Clóber Bloxburgo. Mas seu nome fala Bloxburgo. Você não gosta de Bloxburgo mais que Clóber Blox? Muito obrigada, José Bloxburgo. Deixa aí seu super, super, super like. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye. E a gente se vê no próximo vídeo.